Cavaleiro Solitário Siga rumo norte, Montana fica em algum lugar adiante Como bem sabe, a doutrina militar básica ensina Nunca divida suas forças, sargento-major Então acompanhe a coluna principal até Pelton Há alojamentos lá pra você e venha conhecer minha família Estarei de volta ao sul por perto do Natal Foi uma honra, sargento-major Igualmente, Bob Queridos pai e mãe É com grande empolgação que escrevo pra dizer que estou voltando Após a última formação com todos os regimentos Eu parti à paisana Não mais como sargento-major Mas novamente como Bob Hathaway Cavalaria oficial da reserva Depois de 25 anos usando uma farda Admito que deixei essa vida pra trás Não sem algum pesar Meu velho Mike Butler está viajando comigo Já fizemos muitas campanhas juntos Ele parece inseguro quanto a seus planos para o futuro Espero que não se incomodem Por eu tê-lo convidado pra visitar Pelton A perspectiva de voltar e trabalhar com vocês dois no comércio Me fez desejar que a ferrovia para Pelton Ficasse pronta agora E não na primavera Então eu chegaria em casa numa quinzena Em vez de muitas semanas de viagem poerenta Nem vejo a hora de rever meu primo Curtis Após tantos anos Ele era apenas um garoto quando parti Embora me lembre bem de sua sólida boa índole Percebo que nas cartas Que ele se tornou um grande auxílio nos seus negócios Não vejo a hora de ver meu velho amigo Stu Crocker Saber que o meu melhor amigo de infância Se tornou um comerciante tão bem sucedido E com o exemplo de Stu pra me guiar Espero ampliar nossa loja E torná-la bem maior e mais variada Estou ansioso pra chegar em casa E iniciar a próxima parte de minha vida Ao lado da minha família e de velhos amigos E volto pra vocês com uma boa economia E uma pensão Sei que minha longa ausência foi sofrida pra vocês Mas tenho certeza de que pra mim Também tem sido uma provação Até lá, continuo sendo seu filho amoroso Robert C. Hathaway III Comercial Hathaway Vamos Saloon Oasis Foi bom derrotá-lo de novo É, vamos ver amanhã Bobby Hathaway Da última vez você pediu uma cerveja, certo? É, pedi mesmo Boa memória Está bem calmo por aqui, hein? Como sempre estão os domingos Seu pai me disse que voltaria pra casa Quanto eu te devo, Ray? Nem pense em pagar pela bebida no meu bar, filho Que tal, meu velho amigo? Ele não mudou nada, não é, Ray? É, mas você mudou muito Olha essas roupas E por toda parte da cidade Estou crocker isso, estou crocker aquilo Bem-vindo ao lar Muito obrigado Então Você é dono do Oasis agora Entre outras coisas É o seguinte Irei junto com você à casa de seus pais Charlie Aos velhos tempos Aos velhos tempos Com os diabos, Bobby Aproveite a vida Ainda preciso te falar sobre tudo Aos velhos tempos Novas oportunidades Eu o convenci de ir para o exército Olhe como deu certo O que vai fazer agora? Vou trabalhar Ganhar dinheiro Que tal a gente ir para a cidade esta noite? Podemos ir Depois eu ver meus pais Entra comigo Come alguma coisa? Vá em frente Aproveite sua família É a sua volta ao lar Foi muito bom te ver, Stu Quero que você venha esta noite Tenho uma surpresa para você A gente se vê mais tarde E aí Quero que você venha esta noite Nossa Bob, você voltou Deixe-me olhar para você Estávamos esperando você só no fim de semana Cadê o amigo sobre quem você nos escreveu? O Mike foi para o norte Alguma coisa a ver com o Búfalos? Bob! Olha só Já era a hora O primo Kurtz agora já é adulto Já contou para ele? Não Bem-vindo ao lar, filho Papai É ótimo ver você Eu digo mesmo Parada aí mesmo, cidadão Estou desarmado Está tudo bem Tudo bem E bem-vindo Vamos lá Bom, para de babar, Caipira Entre e tome um drink Olha só para isso Essa casa não era do Williams? Exato Comprei para minha esposa depois que a gente se casou Está casado Há quatro anos Vamos, entra Doçura Tem um rapaz aqui que eu quero te apresentar Queria ter batido uma foto Edgar, vem cá Constance, que bom te ver Olá, Bob Eu não queria estragar a surpresa para nenhum de vocês Vamos, Connie Dá um abraço no Bob Somos todos velhos amigos Vamos, vamos Fiquem mais perto um do outro Por favor, Estou Eu não estou preparada Pareço assustada Colise Está radiante Vamos, Bob Põe seu braço em volta dela Afinal, só faz 15 anos que vocês não se veem Tire, Edgar Ótimo Não é sensacional? Meu melhor amigo e sua antiga amada Minha esposa Todos nós juntos de novo Olha É melhor voltar para suas tarefas Está louco para ir, não é? É Poderia nos dar licença, Doçura Temos assuntos para pôr em dia Meus parabéns Salum Oasis Olha, aqui ele serveu Barulhento aqui Achei que a gente fosse para um lugar mais tranquilo Você é bom demais para o meu salum? Ah, não, Estou O que é isso? Não foi o que eu quis dizer Olha, a hora da cota Como está linda O que temos aqui, meninas É um autêntico herói de guerra Recém-chegado da luta contra os salvagens Faz ele se divertir Estarei de volta logo, Bob Divirta-se Garotas Garotas Se me dão licença Maricas Eu exijo desculpas Ouço E eu vou ter Veio procurar meu lugar errado Donzella Pegue esse rifle Se não tem amor pela sua vida Ele é jovem Vai aprender Se ele viver até lá Por ser amigo de Estou E tudo Vamos deixar essa passar Vamos ver O que é isso? É? Então vamos montar um jovem É isso 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 Bob Hathaway A Irene chegou Ai, por Deus Olha só pra você É um prazer, senhora Irene Serena, doçura, vem cá Quero que você conheça uma pessoa Serena Sanches, este é Bob Hathaway, filho de Dora e Robert É um prazer, senhorita Sanches O prazer é todo Uhul É oficial Agora é festa Uhul 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 Acabo de dar uma volta pela propriedade. Preciso capinar logo cedo. Você vai me ajudar? Sim, senhor. Escuta, pai, eu agradeço por não me perguntar sobre Spencer Drift. Ah, nem preciso perguntar. Afinal, aprendi tudo o que precisava saber sobre a guerra em São Jacinto em 1836. E quanto àquela medalha que espetaram em mim? Ah, pois é. Medalhas são boas, mas creio que, para os que as usam, não representam nada além de uma lembrança dos companheiros que ele deixou para trás e dos homens que ele matou em ação. Estou certo? Está assim. Temos orgulho de você, filho. Mas não por ter voltado como um herói. E sim por causa do homem que você se tornou a partir do menino que foi. Obrigado, pai. TEMP-bsafelão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foram cinco segundos. Pareceu mais, não é? Passe a arma. Vamos, Stu. Sei o que você fez com os outros. Apenas vim atrás de você antes que viesse atrás de mim. Me venda sua transportadora e suas terras da Vazer e deixo você viver. Olha, tenho caneta e documentos bem aqui. Feito. Lloyd? Parou de chover? E nem percebi. Bom dia, Bob. Bom dia. Começou o dia meio tarde, hein, Curtis? Estou de pé antes do sol raiar, ao contrário de outros. O que você quer para o café da manhã, Bob? Ah, para mim nada, mãe. Obrigado. Tem planos para hoje, filho? Eu pensei indo a dar uma olhada na cidade. Ir até a loja. Muitas mudanças. Pois é, você não mudou nada, hein? Bob! Você sabe que sua mãe não gosta dessas brincadeiras em casa. Desculpe, mãe. Bom, eu vou dar uma cavalgada. Eu ajudo a selar o cavalo. Ô, Curtis, você está engordando. É só boa vida, primo. Só boa vida. Parece que nunca partiu. Verdade. E quando vai contar a ele, Robert? Eu não sei, querida. Eu não sei. Olha só. Você sempre voltou bem, não é, Constance? Ninguém mais debocha de mim andando quase caindo da cela. Para quem são? Para minha mãe e para... para uma amiga. Você não mudou, Bob e Hathaway. Mas você mudou bastante, Connie. É verdade. Eu sempre achei que se casaria bem e se mudaria para São Francisco. Bom, eu também. Eu gosto muito de vir aqui. Nos divertimos quando criança. Há muito tempo. Me deixe ajudá-lo. Me deixe ajudá-lo. Você sempre foi tão bom para mim, Robert. Você mereceu, Connie. O filho pródigo retorna, hein? Gus Kuglund. Você é o xerife, é? Ei, a vontade do povo não conta agora? E aí, o que achou da velha Pelton? Bem. Boa e pacata. É a lembrança que eu tinha. É. A mesma de sempre. É, xerife. Praticamente. Você vai ter que me dar licença. Tem um tribunal essa manhã. Foi bom ver você de novo, Bob. Igualmente, Gus. Onde vai? Corint. Fazer o quê? Fubá, feijões, leite evaporado, para a loja. Vamos logo. Casa de banhos Lucy. Pai. Pai. Olá, filho. O que está acontecendo aqui? Nada. É manhã de terça, estamos abertos. Mas não tem quase nada nas prateleiras. É, estamos com problemas de fornecimento. Problema de fornecimento? Dificuldade de conseguir o que precisamos para encher essas prateleiras. Principalmente depois que Clint Atley fechou. Mas como assim? Stu Karkar fez a ele uma oferta depois da outra. E ele finalmente fez uma que Clint aceitou. Vendeu as terras e a transportadora e voltou para o Tennessee. É por isso que o Kurt está indo buscar. Tá bom. A verdade é esta. Dois anos atrás, tomei uma decisão. Eu decidi que queria melhorar a qualidade da loja. Torná-la maior, melhor. Mas antes que eu pudesse ir ao banco pedir empréstimos, Stu apareceu e me ofereceu um empréstimo com uma taxa de juros que achei atraente. E? Eu tive que dar a fazenda como garantia da promissória. O quê? Sabe, os negócios estão muito ruins este ano. Em baixa. Cada tostão que eu ganho vai para pagar os juros. E ainda por cima... Quatro cargas de mercadoria foram roubadas nos últimos cinco meses. Roubado? Por salteadores? Não tentou guardas armadas? O que o xerife fez? O Gus, eu contei para ele. Ele foi correndo até a estalagem e pediu uma xícara de café. Mas não é o pior ainda. Vá em frente. A promissória vence na semana que vem e eu não sei como vou pagá-la. Por que não me contou isso? Não queria que se preocupasse. Não quero que você herde meus problemas. Pai, somos uma família. Seus problemas são meus problemas. Não, não são seus. Claro que são. E agora chega. Vou pagar essa dívida com minhas economias. Ora, não vai não. Eu vou sim. Eu vivi feito um monge esses anos para guardar algum dinheiro para horas difíceis. E chegou essa hora. Filho, quero que me escute. Não, senhor. Eu é que dou conselhos agora. Achei que você gostaria de um brinque. Você é uma delícia. Atenda. Vamos. Não estou decente. Gosto de exibir você. Agora vá. Olá. Como vai, Constance? Eu vim falar com o Stu. Ele está no escritório. Ah, está ele. Fiquei sabendo que você se desentendeu com o funcionário meu. Ah, nada que vale a pena discutir. Eu esperava falar sobre negócios. Ah, querida. Fique aí mesmo. Não há nada que você não possa dizer com minha esposa presente. Então, resolveu investir sua fortuna comigo? Ah, eu agradeço a oferta, Stuart. Mas é verdade que estou assumindo o comando da comercial Hathaway. Não diga. Aqui está o pagamento do mês. Eu tenho umas ideias para colocar a firma nos eixos. E, escute. Eu agradeço pelo empréstimo ao meu pai. Tudo pelos amigos. Eu só queria dar a notícia. Até mais, Stu. Constance? Bom dia, Bob. Cuide-se bem. Acho que vai ficar lindo em você. E você precisa de um novo vestido de festa, viu? Este ficará muito bonito com mangas bufantes. Será que não é demais? Ah, para uma moça linda como você, nada é demais. Vamos cortar este. Venha. Do que eu estou com medo, Dubby? Boa tarde, Sr. Hathaway. Olá. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Eu queria saber se não quer fazer um piquenique. Bom Deus! O quê? Eu voltarei num instante, minha querida. Um piquenique? Hoje, tem um lugar perto do rio que é muito bonito. Parece muito bom. É. É, parece bom. Onde ele conseguiu o dinheiro? Foi sacado de um depósito federal. Da sua poupança. Não vai durar muito com o soldo que pagam. Onde ele conseguiu o que é? Olá. O que é isso? Levantem ele! Escória! Vamos embora! Benção. Alojamentos limpos para solteiros. Eu espero que me dê essa honra de novo. Eu adoraria. Bob! Bob, seus pais precisam de você lá no Dr. Norris. Curtis foi ferido. Dr. Norris. Pai. E o Curtis? Ele estava voltando de Corns, foi emboscado, roubaram a carroça e deram uma bela surra nele. Como ele está? Não falei com o médico ainda. Sua mãe está lá dentro. Mãe, a grave? Quebraram três costelas dele. Fraturaram o crânio. Eu nunca devia ter deixado ele sozinho. Não se culpe, Robert. Culpe os miseráveis que fizeram isso com ele. Vamos entrar para ver o Curtis. Hum, que linda. Você gosta? Claro que sim. Me serve um drink. Me encontre no escritório. Vamos, Lloyd. Não pare. Não pare. Vamos lá. Você vai virar comida de coiote. Podemos dizer que foram os índios. É bom escolher outra cidade para fixar residência. Vamos. Vamos amarra-lo na árvore. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te ajudar, moço. Não. Vem. Vem. Então o sujeito que você soltou era um recém-chegado Ele diz que não quer prestar queixa Diz que ele não sabe identificar quem o atacou O que você quer que eu faça? Eu quero que você prenda esses dois homens, Gus Está bem, Bob Você disse que presenciou aqueles dois sujeitos atacando esse homem Se Stu simplesmente reivindicar direito sobre aquela propriedade É o seguinte, Bob Aquelas terras vão voltar para a lista de colonização no início do próximo mês E é perfeitamente legal para Stu Croker Ou qualquer outra pessoa neste território inteiro fazer uma reivindicação Olha aqui, Gus Eu nunca achei que justiça tinha muito a ver com lei Mas eu acho que estava errado Onde as famílias mexicanas daqui compram? A maioria vai à loja do Sr. Gomes, em Corinth Verdade? Será que podemos conquistar essa gente? Seu pai trocaria as compras de todas as famílias brancas Por 25 mexicanos? Ele se casou com uma mexicana, o que você acha? Eu fico com medo Me acompanhe Por favor, entre Não tenha medo Irene, as senhoras gostariam de ver tecidos Fiquem à vontade Ah, que jantar maravilhoso Foi mesmo Obrigada Trata-se da terra e da água A propriedade de Hathaway fica a menos de dois quilômetros da estação de trem Tem três poços na propriedade Quero essas terras E por Deus, eu as terei Por licença, será que eu posso ter a atenção de todos? Nós aumentamos nossas vendas Em 23% Nossa, que maravilha Lloyd Qual o problema? Hora de endurecer com os Hathaway's Amanhã vai estar prontinho Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Senhora Gomes Os Hathaway's não estão Não estou procurando por ninguém Podemos encomendar cartões de visita Ou papel timbrado para o senhor Soube que ajudou muito Trazendo nova freguesia para cá Aposto que o Bob e os outros estão contentes Por terem deixado você trabalhar aqui Lembro que quase trabalhou para mim Assim que chegou em nossa bela cidade Eu pensei duas vezes Não é para qualquer um Mas fico pensando Por que uma beldade como você Trabalha para pessoas que estão prestes a falhar Estou, Quarker? Sim Você me deve 15 dólares pelo relógio Tic-tac Tic-tac É sempre bom Tray Encha logo essa caneca para mim Tem certeza de que Quero beber aqui, Kurtz? Claro que tenho É o melhor bar da cidade, não é? É o único da cidade Cadê a cerveja, Ray? É o que eu sempre digo, não é? É o que eu disse, não foi? Ray É, melhor a gente sair Tire uma folga Tem certeza? Vê que cuida do bar Bem, aí está um sujeito com sede Trabalho da sede Com tantas beldades e pitelzinhos deliciosos naquela loja Todos nós temos que ser bons em alguma coisa Mas será? Quistu vai manter você na comercial Depois que ele tiver assumido o comando? Eu não creio que chegaremos a saber Porque ele não vai chegar a assumir o comando Sabe Ele vai achar um lugar para você Sempre precisamos de quem dê brilho nas escarradeiras e lave roupa Agora que os chineses estão fora do ramo Acho melhor eu ir para minha casa Vou terminar minha cerveja e vou Isso dá dez centavos Já paguei, Ray Ele disse dez centavos Então venha cobrar, maldito ladrão Segure ele, segure ele Eu acho que não apanhou bastante da última vez Levanta ele Esta é a cidade do Sr. Crocker agora Ele não precisa de lixo como você por aqui Eu já estou farto de Stun Crocker Eu vou matar todos vocês É ele Ganhar esta medalha fez eu me sentir um mentiroso Ganhei numa batalha que eu só cavalguei Um rapaz chamado Halloran foi quem mais lutou Ele ganhou uma medalha? Postumamente Como estava morto, deram a medalha para o sargento dele Tentaram matar você nesse dia Por seis dias seguidos Tentou salvar seus homens? Mais do que tudo Então não há nada para você se envergonhar Eu não penso assim Bob! Estão me arriscando vindo aqui lhe dizer isso Seu primo levou uma bela surra no bar Do Lloyd e do Vic Cuidado! Alguém está vindo aí Vic, onde está? O dia do juízo chegou! Crocker! Crocker! Está tudo bem, rapazes É inofensivo Inofensivo? Mas eu vou lhe mostrar Curtis, não! Não faça isso! Não se meta aqui, Bob! Você vai para casa Não vai ajudar em nada aqui Vai embora Eu não vou embora Vai sim Agora vá Deixa que eu cuido disso O dia do juízo ainda chegará, Crocker! Eu não sabia que possuir a cidade toda era a sua meta Sempre foi Éramos dois garotos muito estúpidos para ver isso Ainda pode ter uma fatia da torta E que fatia é essa? Aqui eu disser que sobrou Se não está interessado Deu fora de minhas terras Está invadindo Não, vamos terminar isso agora Como eu disse Está invadindo Muito bem Vamos abaixar essas armas agora, rapazes Vamos lá Que prazer em vê-lo, xerife Este homem está invadindo Quero que o prenda Eu fico com essa arma, Bob Vai para dentro Agora! Agora! Suba no seu cavalo Fique sabendo, Bob Você teve sorte da sua garota ter me achado Senão não teria sobrado nada de você Nem para o seu pai enterrar Porque meu primo foi espancado E eu estou aqui preso Porque o seu primo não foi acusado de invasão Por que você dança Sempre que o Stu bate palmas? Bob, Bob Vou te dar um crédito Embora tenha feito esse comentário Stu Crooker Proporciona oportunidades para todos É? E proporciona alguma coisa para você, xerife? Bob Vem cá um pouquinho É bom tomar cuidado com o que fala Não me obrigue a esquecer Que eu estou usando um distintivo Melhor você se lembrar Que está usando isso, Gus Eu salvei a sua vida, Bob Hathaway Gostaria de assistir seu velho amor ser linchado Como um condenado? Bom Acho que é pedir demais para falar com alguém como você O Bob nunca falou comigo assim Para de beber essa coragem líquida Fique estúpida Sorte sua que ainda me excita Não me faça te avisar outra vez Senão o que, Stu? Senão esse seu deboche Vai ter um fim trágico Onde está o Bob? Eu esperei lá na estrada Deu o xerife rebocando o Bob para a cidade Gus estava com o coldro do Bob em cima da cela Quem será que é? Fique sentado Estou procurando os Hathaways Acabou de achar O que quer? Sou o sargento-major Michael Butler Eu servi com o Bob Apei Pode entrar Xerife de Pelton Você está livre Não sei como esse sujeito chegou aqui tão rápido Bom Ele está aí, sargento-major Está fazendo a coisa certa, xerife O sargento-major Hathaway Um veterano condecorado E um cidadão exemplar O coronel envia sua gratidão Tente não arrumar encrenca, Bob Vamos, soldado O coronel envia sua gratidão, né? Devia ter vergonha de se aproveitar do respeito do Gus por um uniforme Se chama Prácio no protocolo militar, soldado O que veio fazer por aqui? O Natal está bem longe ainda Bom, toda a agitação estava me afetando Passei a querer uma vida tranquila Então é melhor você voltar por onde veio Devia ser mais agradecido Eu apareço aqui justamente quando você vai parar na prisão Estou numa missão de libertação Obrigado Faz parte do serviço Pena que não seja advogado Vou precisar de um logo logo Parece que meus verdadeiros talentos viriam a calhar por aqui Acho que tem razão, soldado Obrigado, Charlie O gaço já está voltando E parece que eu entrei aqui pra beber? Estou tentando comer O que você quer? Diga pro seu chefe Pra encontrar o Bob no campo de caça hoje à tarde Vai ser divertido Apenas nós quatro O meu amigo me fez prometer que eu não te mataria Mas já que eu estou aqui Talvez mude de ideia Bom proveito Bom proveito Devem estar a uns 300 metros Olha Eu posso dar o segundo tiro antes que escutem o primeiro Eu agradeço a oferta Mas vamos deixá-los viver hoje Mas vamos deixá-los Achei que se lembrava desse lugar. Como posso esquecer? Passei os melhores anos da minha vida bem aqui. Vamos ao que interessa. Lembra que já mapeamos cada trilha nascente daqui até o México? É. Eu ainda tenho aquele mapa. Continue. Bom, imagino que não tenha me trazido aqui para admirar a paisagem. Não. Eu quero resolver a situação. Você é mesmo um mau homem, hein? Não, eu não diria isto. Sabe o que eu penso de soldados? Imagina o que vá me dizer. Eles andam por aí fantasiados, valentes quando estão juntos. Mas não valem nada sozinhos. Percebo que você é um homem de vasta experiência militar. Com quem você serviu? Eu vou simplificar. Pagaremos o que devemos. Eu trouxe o pagamento em dobro hoje. Contraria o meu bom senso. Mas vou facilitar para você. Desista das terras. Mantenha a loja. E estamos quites. Não vamos fazer isso. Então vou acabar com vocês. O que quer dizer com isso? Que vou ficar com suas terras e com a loja. Farei isso com meus pais que foram tão bons para você. E isso não tem nada a ver com terem tido pena de mim quando era criança. Então é por minha causa. Isso mesmo. O herói de guerra. Sou aqui entre nós, amigo velho. Aposto que você não é tão herói assim. Aposto que tudo isso veio fácil para você, como tudo mais. Adeus, Estu. Isso já estava por acontecer, amigo. A vida inteira. Tenho saudade do amigo que eu tinha. Sabe, eu não mato um irlandês já faz muito tempo. Para. Você me dá muito medo quando fala desse jeito. Melhor você ir embora. Justo agora que eu fiquei pessoalmente interessado. Vamos. A faca fica melhor à esquerda. Sempre comi só com colher. Seu pai vai se atrasar. De novo. Bom, eu posso ir buscá-lo. Importa-se? Não, não por isso. Quer cavalgar? Claro. Então tá, voltamos logo. Aí está o meu sócio. Soube que você recusou um pagamento. Então estamos quentes. Então estamos quentes. Mas eu sou um idiota. Mas eu sou um idiota. Porque achei que você ainda fosse aquele menino. Eu confiei em você. Esse foi o meu grande erro. Ora, seu... Agora pegue seus capangas e caia fora daqui. Seu desgraçado... Seu desgraçado... Vick? Vá olhar. Pegue o dinheiro. Olha. Ele trabalhou até tarde. Alguém o assaltou. Talvez um dos amigos mexicanos dele. Agora vamos, Stu. Vamos. Está tudo bem. Vick, vamos logo. Vamos, Stu. Vamos. Vou buscar ajuda. Pai. Pai, aguenta, Fih. Me ajuda ou está vindo? Eu ia tentar chegar até meu cavalo. O que aconteceu? Quem fez isso? O Stu nunca devia ter virado as costas para ele. Fique calmo. Tente manter as suas forças. Nunca se esqueça... Que eu tenho muito orgulho de você. Cuide da sua mãe. Não, senhor. Não, aguente. Aguente firme, pai. Aguente firme. Você vai sair dessa. Pai. 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 Todos nós sentimos muito pelo seu tio. Muito obrigado, Sr. Jacobs. O último deles se foi. Muita gente vai sentir a falta do tio Robert. Viu quem está aí na frente? O que você quer, Constance? Eu só vim dar os meus pésamos, Bob. Por favor, fale com sua mãe por mim. É melhor eu ir antes de que dêem por minha falta. Eu sempre gostei do seu pai. Ele sempre gostou de você também. Obrigada. Por onde andou? Eu fui a Corin te ver vestidos de verão. Comprou o quê? Nada. Foi um funeral bonito? Estou. Eu não quero discutir. Isso não faz nenhum sentido para mim, Connie. Com pouco que exijo de você, por que não pode demonstrar nenhuma lealdade agora? Porque ao contrário de nós, os Hataway são pessoas boas. Que merecem o meu respeito. É o que mereço por fazer uma pergunta sincera, eu acho. Agora entre! Comprou o quê? 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 É muito bom ter você em casa, filho. É bom estar em casa, mãe. É bom estar em casa, filho. É um minuto só. Temos alguma coisa para conversar? Tenha cuidado. A cidade está para explodir. E você não vai fazer nada a respeito, Gus. Não há nada que eu possa fazer. Pelo menos não no momento. Eu já te disse o que meu pai falou um pouco antes de morrer. Bob, escuta. Eles dizem que ele estava em outro lugar. E é claro que você acreditou. Você nunca me falou disso. Não me impunha sem motivo. Não me embanha sem honra. Robert guardou essas coisas para você. Sei o que está pensando o erro. E quero que esqueça isso. No que eu estou pensando... Bob... escute. Vou dar uma festa... quando esse bastardo queimar no inferno. mas não quero que você o ajude a chegar lá. Preciso de você vivo. o que faz aqui? Eu só preciso fazer mais algumas perguntas... Sobre aquela noite. Senti muito ao saber de Robert Rataway. Ele foi como um pai para mim. Por que você não vai falar isso para alguém mais idiota do que eu? Soube que foi um assalto. Simplesmente. Eu estava lá no salão. É, confere. A tal Dakota confirmou isso. Por que o súbito interesse, Gus? O fato é que Bob Rataway disse que o pai dele acusou você. Pouco antes de morrer. Os Rataways querem ver minha caveira. Bom, eu gostaria de falar com a Constance. Ela não está. Oh, e onde é que ela está? Fique bem longe dela. Tá, tudo bem. Eu vou voltar quando você for bem mais convincente. Some daqui. E não volte sem marcar hora. Coloquei e posso tirar você do cargo. A última chance, Mike. Ainda quer fazer parte disso? Eu já disse, Bob. Estou dentro. Então, Mike, pode escolher. Bom, não há exatamente um arsenal, não é? Não, mas é tudo o que temos. Vamos até a casa do Stu e pegá-lo. Não, ele está esperando a gente. Vamos esperá-lo sair. Fazer mostrar as cartas. Eu já volto. Onde se atinge o inimigo, Bob? No seu ponto mais fraco. Na hora que você escolhe. Dinamite. Isso te ajuda? É. E um bom plano, executado com energia. Hoje, é melhor que um plano perfeito, executado semana que vem. Como nos velhos tempos. Pode apostar. Vamos acabar com isso. Ai, meu braço! Ah, não para por minha causa. Abre logo. Ai, está doendo! Eu te avisei da última vez. O cofre está limpo. Os cavalos estão esperando lá na rua. Tudo bem, Kurtz, leve os rapazes para fora. Levantem, vamos. Vamos, rapazes. Os cavalos estão. O que é isso? Diga ao estúdio que essa guerra só está começando. Bom dia, mãe. Seu pai conseguia dormir assim. Dormia com o olho aberto. Aprendemos isso na guerra. Passe lavar, tome café da manhã e depois durma o quanto quiser. Eu não tenho tempo para dormir hoje. Descanse. Eu ficarei de guarda. Tá? Eu não tenho tempo para dormir. Eu não tenho tempo para dormir. Vamos! Está tudo destruído. E o cofre vazio? Quero saber onde os miseráveis estão. Um de cada vez ou todos de uma vez. Eles devem morrer. Sim, senhor. E que tal o estábulo? É um alvo bem valioso. É fácil de defender. Que tal a agência de terras? É só um edifício. O que interessa mesmo estar na sede da prefeitura. Bom, esteja onde estiver. Ele estará armado. Isso mesmo. Portanto, que ele venha até nós. Curtis. Eu preciso que faça um trabalho para mim. Pode contar comigo, Bob. Leve a mamãe para a casa da Irene. Faça pensar em que Mike foi embora e que eu e você estamos cuidando da loja. Já gostei da ideia. Gus Keegan está subindo a estrada. Xerife? Eu não sei se você já soube da novidade, mas... Alguém demoliu o salão do Crocker ontem à noite. Verdade. Quer que um policial fique aqui à noite com vocês? Não temos nada a temer. Tá, tá bom então. Eu e o Curtis estaremos na loja se precisar. Alguém deixou um gordo donativo na porta da igreja ontem à noite. Bom, eu quero crer que o pastor Boacat fará um bom uso desse dinheiro. É, eu também creio. Tenha muito juízo, Bob. Não me impunha sem motivo. Não me embanhe sem honra. Menina! 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 Já perdoa. Me enrique. Fiquei sabendo que o irlandês pegou a estrada de manhã bem cedo. Só estão seu amigo Bob e seu primo retardado tomando conta da loja. Quer fazer isso mesmo, chefe? Escutem, os dois, e prestem atenção. Quero ver Bob Ratawai no caixão antes do pôr do sol. Faremos uma visita ao meu velho amigo. Bem no meio da cidade? É hora de saberem quem manda nessa cidade. Peguem meu cavalo e me esperem na frente. Todos na cidade estão falando sobre o salão. Você viu isso? Aham. Quero que volte à casa de Irene e fique lá até que tudo termine. Vou fazer coisas que vão mudar o jeito que você me enxerga. Só espero que não conclua que sou mais o tipo de homem que gostaria de ter sua companhia. Venha me buscar quando terminar. Em pleno dia, não é o cúmulo? Eu só quero cochilar. Volto daqui a algumas horas. Visto uma roupa bonita. Iremos jantar na cidade. E esteja sóbria. Vamos. Preparam suas armas, rapazes. Vamos precisar delas. Vamos! Vou abrir a mão, Dhe o que você se comporta depois de a Dame? Vou estar tomando conforme maisกl Potenta grosso. Como a senhora faz a informação que você pode nos juntar, Por favor. Desde aqui ao início do perfeite de uma Sabrina, Não, não. Eles estão vindo. Vamos sair daqui. Venham. Não, não. Fim da linha, Hathaway. Ali está um deles. Onde está o coitado do seu primo? Cuidado! Tira! Vamos! Tira! Tira! Atreta! Não se escondem da guarda! Vamos! Não parem de atirar! Vai! Tira! Vamos! Vamos! Não parem de atirar! Vai! Vamos, Hathaway! Tira nele! Vai! Pega ele! Ali, aperta! Protejam-se! Sai daí! Sai daí! Ali, daquele lado! Protejam-se! Protejam-se! Vai! Tira nele! Baixa aí! Abaixa! Sai daí! Abaixa! Cuidado, Lorde! Prepare-se para encontrar Jesus! Mila, desmiserável! Já te aguentei demais, meu amigo. Se abaixe, Lorde! Tira-se para și para o código! Vamos! Usos! Tira-se vizionale! Tira-se procaparazione! Oh, 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 oh. Eu vou morrer. Algum dia. Mas não hoje. Aguente, filho. Aguente firme. Eu reconheço que estava errado, Gus. Tá tudo bem, filho. Aguente firme. Ajude a levantar a cabeça dele. Tem que chamar o médico. Vamos, vamos. Tá tudo bem. Tchau. 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 Eu não tenho tempo para isso, Bob. Tenho que seguir direto para o México. Infelizmente, não vai chegar até lá. Vamos acabar com isso. Eu quero ver Constance. Se não fosse por ela, você teria acabado com a gente. Como assim? Ela veio me avisar que você estava a caminho. Ela está em casa, me esperando agora. O que eu queria, Bobby. Era só respeito. Era só ter pedido, velho amigo. Obrigada, Mary Jane. Até a semana que vem. Muito obrigada, senhora Gomes. Mandei descarregarem tudo lá no fundo. Ainda precisam de mim aqui? Não, não. Tudo bem. Vá lá cuidar disso. Dora, eu tinha que ir encontrar o Bob. Serei a única interessada nos negócios e nos fregueses? Eu posso ficar. Não, guapa. Estou brincando. Pode ir. Fora. Oh, Ruby Jane, bom dia. Bom dia. Fico feliz em lhe dizer que o tecido que encomendou já chegou. E é lindo. Deixe-me ver. Olha só. Olá, querida. Estou atrasada para mostrar a Millie Carson. Estas amostras de tecido e Thelma virá buscar a bata esta tarde. E eu acabei de ver o bonitão do seu marido lá no escritório do xerife. Tchauzinho. E foi no meio do ataque que eu estou... Boa tarde, cavaleiros. Boa tarde, Sra. Hathaway. Serena. Agora, se me dão licença, eu vou sair com minha noiva. Bob, faça como quiser. Eu estou de folga. Pode se divertir, xerife. O seu novo assistente vai ficar de plantão. Ah, eu deixei o comércio porque não conseguia bons ajudantes. E olha o que eu arrumei no meu novo ramo de trabalho. E não se atrase. Bom, vamos, Mark. Temos uma partida de damas esperando por nós, xerife, senhora. Eu quero ver nossa nova casa depois do piquenique. Acho que o telhado vai estar pronto na segunda. Isso é ótimo. A mobília nova só vai chegar daqui a dez dias mesmo. Eu já esperei tanto para começar uma família. Uns dias não vão fazer a diferença. Mas acho que vão. Eu já fui, Ray. Já fui. Não sou mais. Eu já fui. 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 Eu já fui.